Olha, o início é hoje, já com a ladeira do castelo, com autorização do IFAM, tapume pronto, a empresa já começa a retirar os paralelipipos das pedras de liós para recolocar depois do trabalho de drenagem e de feita base, subbase, né? Então, o acesso tem que ser digno ao Veropeso. Aí inclui a obra a Feira do Açaí, onde estamos, e a Grande Feira do Veropeso. Inclui mais os mercados de ferro e o mercado de carne, o Bolonha, de modo que hoje é o início da obra, com a ladeira já sendo iniciado, mas amanhã o início da construção das feiras para o remanejamento dos feirantes, né? Então, tem reunião hoje ainda para acertar com os feirantes os últimos detalhes. Então, onde ficarão os feirantes? Onde ficará a feira transitória? No estacionamento do Veropeso ficarão algumas centenas de feirantes. E aqui na Marquês de Pombal, tudo isso foi negociado no entorno da Praça do Relógio. Nós teremos barracas muito dignamente instaladas. É um sacrifício, é verdade, mas é necessário para que nós possamos fazer a obra. Não tem como fazer com os feirantes trabalhando. Então, para a obra iniciar já, a gente inicia exatamente com a ladeira do castelo. 18 meses é o prazo máximo, só que a empresa diz que com toda certeza não entrega, quem sabe, com 12 meses, 14 meses mais tardar, de modo que até o início do ano que vem, portanto, deixando assim um semestre ou mais para o início da COP, nós teremos tanto os dos mercados quanto a feira e a doca do Veropeso totalmente restaurada.